A minha teoria é que todo mundo da computação tem uma árvore preferida E a minha é a árvore B Tem uma razão para isso Quando eu estava estudando estrutura de dados Eu me lembro todo aquele problema das árvores Como fazer um balanceamento de uma árvore, etc, etc E quando eu vi a árvore B, eu falei Nossa, eles resolveram tantos problemas De uma forma tão elegante Meu nome é André e esse vídeo faz parte De uma disciplina de banco de dados que eu estou dando na Unicamp E hoje, especificamente, vamos falar de árvore B Mas o nosso foco é dentro do contexto de banco de dados Que é a disciplina, tá certo? Então, vamos lá Por que nós estamos estudando árvore B? Então, árvore B é uma estrutura que é bastante usada para a construção de índices E índice, a gente acabou de explicar A estrutura de índice Então, se você não viu essa parte de índice Você pode olhar os vídeos anteriores Então, é a ideia de que você quer ter uma estrutura Que organiza, ordena, indexa, vamos dizer assim De alguma maneira, os dados que estão no seu arquivo Geralmente, esse índice vai ser uma estrutura independente No caso do banco de dados, vai ser armazenado como uma estrutura independente Ele tem algum tipo de organização que otimiza A organização do que você quer criar o índice E geralmente ele vai ter ponteiros ali para o arquivo de dados Então, a árvore B, ela é uma árvore bastante usada Como para a construção de índices em bancos de dados E agora a gente vai entender por que Justamente a árvore B, tá certo? Então, para a gente entender, eu vou repassar com você Imagino que você talvez já tenha visto isso em estrutura de dados Eu vou repassar com você o que é uma árvore B Então, a primeira coisa é que a árvore B Ela tem uma ordem M M significa que ela não necessariamente É binária, alternária ou quaternária Ela pode ter um número M Cada nó pode ter um número M de filhos É o que a gente chama de ordem M Uma coisa importante aqui é que alguns autores dizem Tem um pouco de diferença entre os autores Alguns autores, e é o que eu estou adotando aqui Dizem que se a árvore tem ordem M A gente vai ter, cada nó tem no máximo M filhos Certo? E tem autores que consideram que se a árvore tem ordem M Ela tem no máximo M mais 1 filhos Daqui a pouco vocês vão entender por quê Porque na verdade A gente vai ver que ela Por outro lado tem chaves Cada nó tem um número de chaves Que é igual ao número de filhos Menos 1 Então se um nó Tem K filhos Ele vai ter K menos 1 chaves Você vai entender isso daqui a pouco na prática É por isso que muda um pouco a interpretação da ordem E os nós tem um mínimo de M sobre 2 filhos Exceto a raiz Daqui a pouco vocês vão entender isso baseado em exemplos Tá certo? E uma das coisas que é sensacional na árvore B Que a gente vai explorar aqui É que todas as folhas estão no mesmo nível O que vocês vão perceber é que isso gera uma espécie de autobalanceamento O que é fundamental para esse tipo de árvore Tá? Então vamos começar a dar uma olhada no jeitão dessa árvore Como é que ela é estruturada passo a passo Para a gente ir entendendo Tá? Então o meu ponto de partida é que eu quero estudar uma árvore de ordem 4 Então eu estou considerando que eu tenho no máximo Lembre-se, esse é o máximo 4 herdeiros ou 4 filhos para cada nó Então é isso que vocês estão vendo aí É uma radiografia de um nó de uma árvore B Ela vai ter M filhos E M menos 1 chaves Vocês estão vendo que eles têm no máximo 4 filhos e 3 chaves Tá certo? Então a gente tem a raiz Que é o nó da raiz da árvore Depois a gente tem esses nós intermediários Que vão ter uma configuração equivalente E finalmente a gente vai ter os nós folha Esses nós folha Eles vão ter as chaves Mas eles não vão apontar para ninguém Então basicamente Se eu digo que uma árvore Tem ordem 4 Ela vai ter no máximo 4 filhos Significa que ela vai ter ponteiros Para no máximo 4 filhos Certo? E entre esses ponteiros você vai ter chaves Eu vou ter até no máximo 3 chaves Então é sempre o número de filhos menos 1 E agora você vai entender exatamente por que isso Por que isso? Porque o que acontece no mágico B É que você imagina que você tem uma chave lá Qualquer Tá certo? Bom Todo mundo que está nesse nó Que ele aponta pela esquerda Da chave Vai ter valores Por exemplo Menores do que a chave Certo? Por outro lado Todo mundo que está do lado direito Vai ter valores maiores Ou iguais A essa chave Certo? Note que eu coloquei o igual do lado direito Poderia estar do lado esquerdo o igual Isso Tem duas questões Primeiro O lado do igual é uma escolha E É Pode ser que a árvore não aceite chaves iguais Então aí nesse caso Não vai ter o igual Só vai ter o menor e o maior Bom A outra coisa que eu estou representando aqui é o seguinte Ao mesmo tempo que esse nó Ele é maior ou igual A esta chave daqui Ele vai ser menor Do que a próxima chave São valores que são menores do que a próxima chave Então na prática O que está nesse nó Está entre uma chave e a outra É maior ou igual a uma E menor do que a outra Então a gente consegue interpretar que esse nó Todo mundo que está nesse nó aí Está entre uma e outra Certo? E assim vai O próximo ponteiro vai apontar para um nó Que tem elementos maiores ou iguais a essa chave E menores do que a seguinte E Finalmente o último Maiores ou iguais que a última chave Então a lógica é essa A gente vai entender agora Como é que isso é construído Né? Então a melhor forma de entender uma árvore B É montar uma Passo a passo Aí vocês vão entendendo Como é que ela funciona Tá? Então Eu fiz aqui uma árvore de ordem 4 Tá certo? Que é A mesma que eu tinha mostrado aqui Né? Ordem 4 Então Ordem 4 Significa que eu tenho Três Espaços Para As chaves E tenho ponteiros para os filhos Aqui Por uma questão de simplicidade do diagrama Eu não vou representar explicitamente Os espaços Que eu uso Para os ponteiros dos filhos Mas isso vai ficar subentendido Ok? Então O que eu quero que vocês imaginem É que Eu estou colocando na minha árvore B Uma sequência de números Certo? Imagina que a árvore estava vazia E que eu comecei a colocar esses números Então eu coloquei o 15 O 2 O 57 O 30 Tá certo? O que vai acontecer? Eu vou colocando O primeiro A minha árvore B Ela começa sempre com um único nó Que é o nó raiz Sempre começa dele Só ele Né? E o que eu vou fazendo É que eu vou colocando De forma ordenada Os elementos dentro desse nó Então por exemplo O 15 veio Aí depois veio o 2 Aí vocês viram que eu coloquei ordenado 2 e 15 Aí depois veio o 57 Aí vocês viram que eu coloquei na ordem É E como esse nó pode ser mantido na memória Essa operação de ordenar eles É muito rápida Tá certo? Ela é feita na memória Geralmente Você vai escolher um tamanho de nó De uma árvore B Que seja Que tenha alguma correlação com o seu bloco físico Ou setor que a gente estudou em vídeos passados Por quê? Porque ele pode ler o nó inteiro de uma vez Gravar o nó inteiro de uma vez Isso é muito prático Então geralmente existe essa correlação Não necessariamente de 1 para 1 Mas uma correlação direta Para facilitar esse tipo de operação Bom Aí chegou o 30 E vocês estão vendo que o 30 Ele não cabe aqui Tá? E aí agora você vai começar a ver A beleza da árvore B A árvore B é linda nesse momento Tá certo? Porque muitas árvores que a gente estuda Elas crescem de cima para baixo Né? Elas vão ramificando E crescendo de cima para baixo E isso é o que potencialmente gera O desbalanceamento A árvore B Por sua vez Na minha metáfora Ela cresce como se fosse um monte Que vai crescendo assim Ela vai expandindo a base E subindo Tá? E você vai entender isso agora No momento que chegou o 30 A gente disse que houve um estouro Ou seja A capacidade do meu nó Ela Excedeu O que eu vou fazer agora? Eu vou imaginar Que Eu vou criar Nós novos Então eu vou fazer o que a gente chama De split Então esse nó Vai se dividir em dois Certo? E eu vou ter que criar agora Um nó Acima Tá certo? Que vai apontar para esses dois E daí Você vai fazer a seguinte questão Imagina esses quatro números Em série Tá? Então você tem o 2 O 15 O 30 E o 57 E imagina que eu corto eles no meio Né? Fatiei no meio Então teoricamente De um lado ia ficar o 2 E o 15 E do outro O 30 E o 57 Só que eu vou ter que eleger um Para subir Ou seja É Vai ter um que vai ter que ir para cima E esse um Ele vai ser um dos dois Que estão no meio Ou 15 Ou 30 Né? Um dos dois do meio Vai ter que subir E a escolha Já que o número é par É arbitrária Tá certo? Eu não tenho um critério Definido aqui Então nesse caso Eu escolhi o 15 Porque tanto fazia o 15 Ou 30 Eu subia o 15 Bom Como eu subi o 15 Vamos pensar aqui agora Como é que a árvore Vai ficar organizada Que esse passo É um passo fundamental Para você entender A estrutura da árvore Então vamos voltar lá Eu estava com 2 15 30 E 57 O 15 sobe Certo? Se o 15 sobe Eu não sei se vocês lembram Mas a esquerda dele Vão ter que ficar Todos os elementos Que são menores Né? Nesse caso O 2 é menor Então ele vai ficar No nó da esquerda No nó da direita Vão ficar Todos os elementos Que são maiores Ou iguais Se houver Se for permitida A igualdade Então nesse caso Vai ficar o 30 E o 57 Certo? Então note Que essa árvore cresceu E ela já está preparada Para você fazer Uma busca nela Imagine que eu estou buscando O número 30 Como é que funcionaria? Eu começo Indo aqui para a raiz Certo? Aqui na raiz E perguntando Esse aqui é 30? Não O número que eu estou procurando É maior ou é menor Que 30 É maior Então eu vou para a direita Aí eu chego aqui Na hora que eu carrego Esse cara Eu encontro 30 Então a lógica É sempre essa Eu começo sempre A busca da raiz Se não for o elemento Que está lá Eu vou ver Se é maior ou se é menor E aí eu vou Naquela direção É claro que se eu tiver Mais de um elemento Aqui no índice Eu vou mostrar para vocês E você vai percorrer Os caras que estão no índice Então vamos imaginar Que eu acrescentei Mais nós aqui Eu acrescentei o 40 Então faça um exercício mental comigo Para onde é que iria o 40? Né? Você vai dizer assim Ah, o 40 é maior do que 15 Concorda? Então o 40 iria para a direita aqui Tá? E o 22? Também é maior que 15 Também viria para cá O que vai acontecer? Vai estourar Concorda? Porque Entrou o 40 Né? Ocupou aqui Então esse é o primeiro movimento 30, 40, 57 Aí na hora que chegar O 22 estourou Concorda? Novamente Se estourou Eu vou ter que partir No meio E subir alguém Só que agora Eu já tenho um nó em cima Então A lógica é um pouco diferente Porque antes Eu tinha criado um nó Lembra? Aqui agora vai ser Um pouco diferente O que eu vou fazer? Eu vou escolher Eu vou partir no meio E aí Eu tinha falado 30 ou 40 Né? Só que eu estava pegando Eu peguei antes o da esquerda Então eu vou pegar de novo O da esquerda Então eu vou pegar o 30 O 30 vai Então o que vai acontecer? Eu vou criar um novo nó aqui Presta atenção no meu movimento Vou pegar o 30 E vou subir Do lado esquerdo Vai ficar quem é menor Que o 30 Que nesse caso é o 22 E do lado direito Quem é maior É igual ao 30 O 40 e o 57 Você está vendo? Então agora Minha árvore Ela tem três Partes, né? E se eu fosse Fazer uma busca Imagina que eu estivesse Procurando o 22 Eu ia chegar na raiz E ia perguntar É o 15? Não Ele é maior ou é menor Do que 15? É maior Aí eu veria pra cá Só que aqui eu tenho 30 ainda Aí eu ia perguntar É maior ou menor que 30? É menor Então aí eu ia saber Que está aqui no meio E desço Você entendeu? Por quê? Porque se eu estivesse procurando Por exemplo O 40 Eu ia olhar 40 é maior ou menor que 15? Maior Aí vem pro 30 É maior ou menor que 30? Maior Aí eu desço aqui Encontro 40 E é assim que funciona Eu percorro o novo Vendo se é maior ou menor Maior ou menor E aí eu sei Pra que lado eu tenho que descer Pra continuar procurando Uma coisa que você está percebendo também É que a árvore Ela vai se auto-balanceando Tá? Então aqui eu estou imaginando Outros números que entraram aqui Entrou o 28 O 25 O 28 E o 29 Então o 25 pegou essa posição O 28 pegou essa posição E o 29 Pegou essa posição Vai estourar esse nó O que eu vou fazer? Você já sabe, né? Você vai dividir no meio Quem é que você vai subir? Pensa aí comigo Pensou? Exatamente É o 25 que sobe Porque é como você dividir isso no meio Eu pego na metade da esquerda Sobe o 25 Quem é que vai ficar no nó da esquerda? Quem é menor do que 25 No caso o 22 Quem é que vai ficar na direita? Quem é maior ou igual? O 28 e o 29 Então vai ficar assim, ó gente Eu criei o nó Tá certo? Um nó a mais E agora Subiu o 25 Note que o 25 que subiu Ele é menor do que o 30 Concorda? Então eu tive que Colocar ele antes do 30 Tá? Então vamos ver como é que vai ficar organizada agora a árvore Eu tenho esses nós Que são os menores do que o 15 Esses que estão entre 15 e 25 Esses que estão entre 25 e 30 E esses que são maiores que 30 Você percebe que todas as folhas Elas estão no mesmo nível Elas estão acontecendo no mesmo lugar E isso é bem importante Na construção de uma árvore B Porque ela vai automaticamente Se balanceando Ela vai ficando sempre Vocês vão ver que os filhos As folhas sempre vão ficar no mesmo nível O que vai criando uma espécie de balanceamento automático da árvore Agora eu queria que você parasse um pouquinho Para tentar resolver isso aqui Como é que a árvore ficaria Se eu introduzisse o 45 O 63 e o 70 Tá certo? Esse não é para entregar em sala Mas eu queria que vocês tentassem fazer aí agora Tentou? Vamos ver como é que ficou então Basicamente o que vai acontecer? Vamos lá O 45 vai entrar onde? Eu venho andando por aqui Ele é maior do que o 15 Ele é maior do que o 25 Ele é maior do que o 30 Então ele vai entrar aqui nesse nó Certo? Legal Aí vem o... Tá... O... O... O 45 entra aqui O 63 também vai entrar nesse nó Né? Então na hora que o 63 chegar Vocês concordam comigo que ele estourou? Ele estourou esse nó aqui Concorda? Olha lá Estourou O que a gente vai fazer? O que a gente sempre tem feito A gente vai pegar Vai partir no meio Vai pegar o meio esquerda Que é o 45 E vai subir Qual é o problema agora? Na hora de subir o 45 Eu estouro Né? Eu subi o 45 aqui Eu estourei o nível de cima Né? Eu não tenho espaço aqui em cima Pra colocar o 45 Eu vou tratar isso como um novo estouro No nível de cima O que vai acontecer então? Eu vou ter que pegar o nó de cima E vou ter que partir em dois Como eu fiz nos níveis de baixo Escolher o cara do meio Quem é o cara do meio? Esquerda, né? Então eu vou partir O 25 sobe A esquerda do 25 vai ficar o menor Que é o 15 A direita o 30 E o 45 E eu vou arrumar os ponteiros Agora Né? Então Eu estou imaginando aqui agora Que vai ficar assim Tá vendo? O 25 apontando pra cá Esse cara é menor Todo mundo que está desse lado É menor Todo mundo desse lado É maior ou igual Né? E eu arrumei os ponteiros Pra cada um deles Certo? O que eu quero que vocês observem É que a árvore Continua balanceada Ela continua distribuída igualmente Né? E isso é uma característica importante Da árvore B Ela vai se auto-balanceando Sem que seja necessário Que eu reorganize Que eu reformate A minha árvore Tá certo? Então eu quero retomar Alguns conceitos Que a gente falou aqui Quando eu expliquei Sobre a árvore B Agora a luz De ter visto a árvore B funcionando Tá certo? Então vamos lá Vamos retomar Imagina uma árvore de ordem M Nesse caso a ordem é 4 Né? Os nós não folha Tá? Vão ter É No máximo M filhos E cada nó Que tenha K filhos Vai ter K-1 chaves Vamos ver isso? Por exemplo Esse nó aqui Tem dois filhos Tem uma chave Esse nó aqui Por exemplo Tem Três filhos Duas chaves Então é sempre assim Eu tenho sempre M1K filhos E 1K-1 chaves Por causa daquela lógica Que a gente já viu Do menor Maior Igual E tal Eu preciso sempre ter essa conta Então se a gente até andar Em árvores anteriores A essa Essa aqui Por exemplo Você vê que eu tenho Três Três chaves E quatro filhos Então é sempre K filhos E K-1 chaves Tá? Essa é uma característica Da árvore B Ela tem no mínimo M sobre dois filhos Exceto a raiz Então o que eu quero Que vocês prestem atenção aqui É que Na medida que eu vou Estourando os nós Né? Eu vou explodindo 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 Tudo Vai ser sempre No mínimo Dois filhos Né? Então eu sempre tenho Que é M Né? A ordem aqui Da árvore é quatro Né? Então M sobre dois Seria um dois Eu tenho no mínimo Dois filhos Nessa árvore Sempre Porque na hora que eu explodo Cada lado Sempre vai ficar com Pelo menos Dois filhos Tá? É... Os nós folhas Todos estão no mesmo nível Você consegue ver aqui Ó Tá vendo? Ele vai se Ele vai construindo Uma lógica de tal maneira Que eles ficam sempre Com as folhas todas Do mesmo nível E os caminhos Têm todos O mesmo tamanho Né? Então por exemplo É... Se você quiser sair Desse nó Pra qualquer nó Eu sempre vou Descer dois níveis Sempre Nessa árvore Então Como todas as folhas Estão no mesmo nível Sempre um trajeto Vai ser Ter sempre o mesmo tamanho Eu não vou ter um lado Da árvore Não vai ter o famoso Desbalanceamento Um lado Da árvore Super Comprido E o outro Lado Da árvore Curto Certo? Então Isso é uma característica Fundamental Da árvore B Que... E é por isso Que ela é bastante Usada Pra indexação Porque eu não preciso Ficar fazendo Operações de balanceamento Ela já vai se Criando E se balanceando Tá? Aí tem uma razão Muito especial Porque a gente Adota isso Em banco de dados Que é também O seguinte O fato da árvore Não ser binária Mas ser uma árvore Que eu posso decidir A ordem que eu quero Permite que eu faça Árvores Que não são tão Profundas Né? E que consigam Atender uma quantidade Muito grande De registros Então eu quero Que vocês imaginem O seguinte Nessa árvore B Imagina que a ordem Dela fosse 255 Então Cada nó Pode ter No máximo 255 filhos O que que ia acontecer? No nível 1 Eu ia ter Só um carinha Que é a raiz No nível 2 Eu ia ter No máximo 256 carinhas Tá certo? No nível 3 Cada um Dos 255 nós Pode ter até 256 Filhos Então eu vou ter 65 mil E 25 Filhos E eu ainda estou No nível 3 No nível 4 A gente vai A 16 milhões Tá certo? No nível 5 Eu vou A 42 Pera aí Eu botei um ponto Errado aqui É 4 bilhões Né? Eu botei um ponto Errado aqui Deixa eu corrigir Esse ponto aqui Que tá errado Pera aí Deixa eu corrigir Esse ponto aqui Se não Fica um número É aqui Ó Aqui Opa É 4 bilhões É 228 milhões 250 E olha que eu desci 5 níveis Então 5 descidas E eu já Cheguei a 4 bilhões Então isso faz com que As árvores B Elas sejam Bastante apropriadas Pra gente usar Em Banco de dados Porque com poucas Leituras Né? Se eu imaginar Cada nível desse É como se fosse Um bloco físico Com poucas leituras Eu consigo acessar Dentro de um universo De 4 bilhões De registros O que é muito bom E é por isso Que ela é bastante usada Também uma outra coisa Que faz ela ser Bastante usada É essa Ideia de que eu posso Fazer páginas Grandes E com isso Eu consigo Pegar um setor Do meu disco Se eu quiser E guardar um Né? Um nó Da minha árvore B Por exemplo Né? É... Na prática Tem... Foram propostas Depois Diversas variantes Da árvore B Eu quero mostrar uma Que acabou sendo Bastante popular Porque ela se encaixa Muito bem Com as necessidades Que a gente tem Hoje em bancos de dados Que se chama Árvore B Mais O que que A árvore B Mais tem de Características Interessantes A primeira É que os nós Intermediários Que são aqueles Que não estão lá Nas folhas E nem a raiz Eles só servem Como guia E eu vou mostrar Isso pra vocês Agora Tá? É... A raiz também No final das contas Você vai entender Daqui a pouco É... As folhas Vão ter ponteiros Pros registros Tá? E as folhas Indicam o próximo nó Então essas três diferenças Eu vou explicar agora Então a primeira diferença Que eu falei pra vocês É que É... Eu vou mostrar isso Num exemplo prático É... Toda vez que eu Subia Uma chave Eu tirava Do nó de baixo Copiava E jogava pra cima Né? Na árvore B É... Eu... Quando eu Faço a divisão De folhas Na verdade Eu copio O cara pra cima Mas ele continua Na folha Você vai entender isso Isso vai permitir Com que É... Todos os Nós Filhos É... Tenham É... Tenham Todas as chaves Tá certo? Eu vou mostrar Um exemplo prático Tá? A segunda diferença Tá nas folhas Olha só como as folhas Se comportam Primeiro Cada folha Vai ter Ponteiro Pra O seu Respectivo Registro Então você imagina A chave A A chave A Vai ter um ponteiro Pro registro A No banco de dados A chave B Vai ter um ponteiro Pro registro B Isso tem Dá a ele Uma característica De índice Concorda? Porque eu tenho Porque eu tenho Essa estrutura Pra encontrar O cara Depois ele tem Um ponteiro Pra dizer Em que registro Aonde No banco de dados Tá aquele cara A chave C Aí tem o registro C O último ponteiro Né? Ele aponta Pro próximo nó E isso é fundamental Na árvore B Mais Por quê? Porque eu consigo ter Um acesso Ordenado Aos elementos E isso é muito importante Eu vou mostrar Daqui a pouco Uma coisa que eu quero Chamar a atenção É que a estrutura Do nó Folha Ela é Equivalente A estrutura Agora do nó Intermediário Porque o que o nó Intermediário Usa pra apontar Pros filhos Tá certo? Cada nó Folha Usa pra apontar Pros seus Registros Tá certo? E o último Que não Não teria funcionalidade Nesse caso É usado pra apontar Pro nó seguinte Então vamos Entender O que isso Quer dizer Eu quero que vocês Observem Essa é uma árvore B Sem ser mais Ainda Não é? Então nessa árvore O que eu quero Chamar a atenção É Quando eu fiz Esse split Entre o 2 E o 22 Aqui O 15 Saiu De baixo E subiu Não é isso? Então toda vez Que eu fazia um split Aquele cara do meio Ele era Ele saia Dos nós De baixo E subia Agora imagine Que ao invés De sair De baixo E subir Eu fizesse Sempre uma cópia Tá? O que que eu quero Dizer com uma cópia? Deixa eu mostrar Lá no começo Aqui ó Deixa eu mostrar Pra vocês Aqui no começo Eu vou pegar um exemplo Lá no começo Aqui ó Tá? Então eu quero Que vocês lembrem Aqui ó Tá vendo? Vocês estão vendo Aqui ó O primeiro estouro O que que aconteceu? Eu dividi em 2 E eu Subi o 15 Ele saiu de baixo Eu subi Agora eu quero imaginar Com vocês Um cenário alternativo Em que Em vez de subir O 15 Ou em vez De tirar de baixo O 15 E colocar pra cima Eu quero fazer O seguinte Eu vou Manter O 15 Embaixo E vou fazer Uma cópia Do 15 Em cima Certo? Então Em cima Eu tenho A cópia Só Né? O que que eu ganho Com isso? Bom Uma das coisas Que eu vou ganhar É que Bom Nesse caso aqui Não tá muito certo O negócio não É Porque A árvore B O maior ou igual Tá à direita Então o correto Aqui É que quem subiria Aqui Seria o 30 Né? O 30 sobe Certo? O 30 sobe Desculpa Porque na árvore B É à direita Que geralmente Tem o maior ou igual Então o 30 sobe É uma cópia do 30 Então em vez de Eu Mover Para cima Eu copio Isso vai garantir Que eu nunca Transfiro Eu sempre copio Então as folhas Sempre vão ter Todos os elementos Certo? Então Essa ideia De que Da folhas Nunca Nunca Eu removo Eu sempre copio E que as folhas Têm todos os elementos É muito importante Deixa eu mostrar Por que Então É Vamos voltar aqui Enquanto que Na árvore B Né? Como eu falei A gente A gente Sempre Removia o nó De baixo E a chave De baixo Jogava para cima Esse 25 Esse 15 Esse 30 Esse 45 Eles não apareciam Nas folhas Na B Mais Eu vou manter Eles nas folhas Então O que vai acontecer Aqui eu vou pedir Desculpa para vocês É que eu já tinha montado Toda essa árvore Com a lógica Do igual Se é a esquerda Tá? E eu não tive tempo De adaptar Então é como se A lógica É menor Igual E o outro lado Maior Tá certo? Mas a árvore B normalmente Coloca o maior Igual A direita Tá? Mas a A mensagem Importante aqui É que Você vai ter aqui O 15 Né? Que tá aqui Copiado 25 copiado 30 copiado 45 copiado O que significa Que agora Os nós Essa estrutura da árvore Ela serve só para navegação Só para encontrar os elementos Né? Mas que eu tenho todos Aqui embaixo Que por sua vez Também Apontam para o próximo O que que significa isso? Note Isso é uma estrutura Muito poderosa Porque se eu sei Que todos os nós Todas as chaves Estão nas folhas Eu consigo Também Percorrer Todo mundo Em ordem Crescente Não é? Eu consigo Começar 2 15 Depois 22 25 Eu consigo Percorrer Todas as chaves Todas as chaves Numa ordem Crescente Isso também Já é um plus Que essa árvore Me traz E além disso Como são as folhas Quem apontam As posições Dos registros Do banco de dados É importante Eu ter uma cópia Né? Desse 15 Aqui embaixo Porque aqui É que ele vai dizer Em que lugar Do banco de dados Está aquele camarada Lá Está certo? Então Juntando essas Observações Você vê que a árvore B mais Ela é mais Apropriada E adotada Para você Usar como índice Num banco de dados Tá? E aí Você pode imaginar Um cenário aqui Que é o seguinte Imagine E esse índice É usado bastante Para esse tipo de contexto Que eu dissesse assim Olha Eu quero Todos os números Que estão entre O 15 E o 40 Por exemplo Tá? Legal É Todas as chaves Que estão entre o 15 e o 40 Beleza Então o 15 Eu vou descendo por aqui Né? É menor que 25 É É igual a 15 Aqui infelizmente Como eu falei Está do lado esquerdo Cheguei aqui no 15 Então eu Eu sei que eu começo aqui Né? E Eu posso ir seguindo Sequencialmente Né? Aqui Até chegar no 40 Então O árvore B+, Ela é excelente Para quando você quer fazer Aquele tipo de consulta Em que você quer fazer Um recorte Ordenado Que você tem começo e fim É muito comum Nas pesquisas Entre tanto e tanto Né? Aí eu consigo percorrer De forma ordenada Esses índices Que eu não consigo Por exemplo Com o hash Que a gente viu antes Porque o hash Ele cria a ordem dele Baseado naquela chave Tá certo? Então essa é uma aplicação Bem importante Da árvore B B mais especificamente Bom Aqui tem referências Sobre assuntos Se vocês quiserem Tá certo? É Aqui os meus agradecimentos Quem contribuiu Para esses slides E essa é a página Se vocês quiserem Mais informações E a licença Obrigado Tchau Tchau Tchau